Olá, saudações neto bebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje temos aqui então mais um pacote comemorativo da PlayStation Plus. Portanto, a Sony, a PlayStation tem mais um pacote para aqueles que são subscritores do serviço PlayStation Plus e só sendo membro do PlayStation Plus é que tu és apto a receber este conteúdo exclusivo de forma gratuita. Portanto, isto basicamente é uma oferta para incentivar a compra do Plus, porque o Plus é preciso e necessário para muitos jogos online, mas este pacote comemorativo do PlayStation Plus vem então beneficiar os jogadores do Fortnite que têm esse serviço instalado. Portanto, este pacote comemorativo do PlayStation Plus traz então a ataca nebulosa, elevação, portanto, Fortnite e tal. Vamos comprar, não é? E vamos ver o que é que isto traz dentro do jogo, ok? Portanto, eu vou fazer transferir, ele agora vai transferir-o então, já está. E agora vamos então entrar no nosso Fortnite, ok? Portanto, vamos então receber este pack, os ítems deste pack, ao iniciar o Battle Royale de Fortnite. Aí está, a nossa ataca nebulosa, plane, além dos horizontes, dos horizontes, é pá, até uma skin bastante bacana, pá. Até uma skin bastante bacana. Um dos packs com os curto boi do cabelo, não é? Descento, conseguindo, muito fixe. E temos a elevação, que é uma mochila para as costas. Vamos então equipar, e equipar. Vamos então, oui, muito fixe. Vamos então fazer aqui o primeiro, sei lá. Aqui vira. Vamos tirar. Está muito fixe. Temos ali os símbolos da Playstation, não é? Na mochila, reparem bem. Um bolso aqui, umas munições. Uma pistola, uma faca. Nas botas. Em tons de azul, que é os tons da Playstation. Ok. Um azul mais escuro, para um azul mais claro, aqui na parte de cima. Um chapéu com aqueles olhos. Bastante tais este pack. Perdão. Portanto, se quiserem, tendo então, a nossa teca de nebulosa e o açougue para as costas e elevação, só, basicamente, têm que ser subscritores de Playstation Plus, que é um serviço que vos permite jogar online, permite guardar os vossos saves numa nuvem e ter ofertas espetaculares a todos os meses. Portanto, é um serviço que vale a pena subscrever anualmente. Normalmente, basicamente, recebemos muitos conteúdos, tens acesso a muitas outras coisas, incluindo este pack. Eu sou um dos meus aspectos de dizer tudo bem com vocês. NetWeb is off. Arrasa!